Bom dia, filha. Olha ali. Princesa, senta aqui. A princesinha da casa. Bom dia. Ô, Michelia, não vai falar com o seu titio gato, não? Oi, titio. Oi. Cadê? Cadê o quê? O titio gato que você falou. Essa menina tá mudada, hein? Gente, vocês comeram o pão todo? Vem cá, vocês comem pra viver ou vivem pra comer, hein? Vai beber o quê, filha? Filha. Filha, isso aí tá com cara de ser jogo, hein? Olha, se é jogo, eu já não sei, mas com cara ela tá. Tá namorando na escola. Miguel! O quê? Cala a boca, garoto. Ô, Michele, eu posso saber que história é essa, Michele? Eu não falo sobre minha vida sentimental com estranhos. Michele, eu sou seu pai, tá? É, mas nem por isso você deixa de ser estranho, né? Michele, olha só, você não tá com idade de namorar, Michele. Ai, Biloco, pelo amor de Deus, para de caô, amor. Teu pai disse que você nem sabia falar direito quando começou a namorar. Então começou a namorar ontem, né? Cala a boca, Cris. Cala a boca, tá bom? Você sabia, Luciana, que a Michele tá namorando? Eu sabia, claro, é minha filha, né? Você sabia e não fez nada pra poder impedir esse escândalo? Fiz. Não te contei pra evitar esse escândalo. Ó. Michele, Michele... Bora, né, filha? Não importa que eu tô atrasada. Ô, Michele, eu quero conversar com Michele. Américo, para, amor, calma. Olha pra mim, Michele. Calma. Olha aqui, depois a gente conversa, você tem que aprender a falar com os teus filhos. Espera, menina! O que é isso? Tá bom. Beijo, Bilokinho. Meu Deus do céu, agora eu tô ferrado. Agora? Desde a primeira temporada, amigo. Isso é uma característica do seu personagem. Ô, pai, tenha calma que na vida tudo tem uma lição. Só que a minha deve ser de matemática, né, porque tá cheia de problema. A começar por você, tá, seu Cris? Olha só, você é um zero à esquerda, tá bom? Olha a bagunça que você fez nessa sala. Isso aqui tá parecendo o teu estômago, tá cheio de porcaria. Olha só, pai, a culpa é sua. Minha? Se você não tivesse feito a cagada de alugar o quarto da Duralice pro tio Betinho, ela não teria expulsado você e a mandrasta do quarto de vocês. Vocês não teriam expulsado eu e a Michele do nosso quarto, e a gente não teria ido parar no quartinho dos fundos do Cris, e ele não estaria dormindo na sala nesse exato momento agora. Meu Deus, como é que tu oxigena? Até eu fiquei com falta de água. Agora, peraí, peraí, pelo que me consta, quando eu assinei o contrato, né, você, seu Cris, você falou que não ia morar mais nessa casa porque tu ia casar com a tua peguete. Ô, ô, ô. Tua peguete. Você ia casar com a tua peguete. Não é peguete nada, é peguete. Você respeita o meu bolinho de coco, minha futura esposa. Bolinho de coco, tá mais pra bolo de rolo, porque ela vive te enrolando, tá bom? Enrolando. Olha só, tu vai arrumar essa bagunça todinha, que eu não sou teu empregado, não, hein? O que foi? Ai. O que foi? Ai, socorre aqui. Américo, meu ciático. Ô, cunhado, dá uma moral pro teu cunhadinho aqui. Cara, eu acho que pode enrolar uma moral pra você e, de repente, pode enrolar até um tratamento VIP. Ih, o que é isso? O que é isso? Tá me olhando muito. Eu já fiz depilação íntima nas minhas finanças e o meu cofrinho tá livinho, então não vem, não. Mesmo, é? Tá no porcelanato? Cris, olha só, eu não quero saber de dinheiro, não, tá entendendo? Olha, fala o seguinte, eu preciso que você vá no colégio da Michele vigiar pra saber quem é esse namorado da Michele. Tá bom, eu faço, mas com uma condição. Que condição? Eu quero, quinta-feira, macarrão com salsicha. Sexta-feira, eu quero ovos mexidos. E, sábado, eu quero que você lave todas as minhas cuecas freadas. Tu é um oportunista. Eu sou o quê? Um oportunista!